Fala galera, Gourmet! Beleza? Eu sou o Jussar Carrara e hoje eu vou te ensinar como fazer um picadinho de carne fácil, rápido e delicioso! E aí, bora aprender a preparar essa delícia? Então vem comigo! Pra começar, eu ensinei o picadinho, o pitadinho de uma cenoura, cortado em cubinhos 4 batatas pequenas, cortado em cubinhos Aqui eu tenho 2 tomates, cortado em fatias 2 dentes de alho, picadinho Tem uma cebola média, cortada bem fininho E aqui eu estou utilizando 700 gramas de alcatra, cortado também desse jeito Pode ser a carne de sua preferência, pode ser um colchão mole, pode ser um colchão duro, enfim Eu prefiro alcatra por ser uma carne um pouco mais macia e mais saborosa Mas aí vai ao seu critério E diferente da carne que seja, corte ela em pedaços pequenos, dessa forma, tá vendo? Quanto menor o pedaço, melhor vai ficar o seu picadinho Agora uma panela de pressão Vou adicionar um pouquinho de azeite E aqui eu vou colocar o bacon, o nosso ingrediente secreto A cebola Dou aquela misturada pra dar aquela dourada e o sabor do bacon sair na cebola Agora eu vou adicionar aqui a nossa amigona carne, a nossa alcatra Tá muito bonita por sinal, olha que maravilha Meu amigo, o cheirinho aqui tá incrível Agora eu vou dar aquela misturada na nossa alcatra, nossa carne Pra dar aquela dourada, tá? Só misturar mesmo assim, pra incorporar todos os sabores, olha isso aqui Agora eu vou com os outros ingredientes Vou colocar aqui a cenoura Vou adicionar a batata, o tomate E aqui o nosso amigão coentro Pode ser substituído pela salsinha Aqui o alho e aqui dois tabletes de caldo de carne E pra completar um litro de água quente, tá? Completou Agora só dar aquela misturadinha pra incorporar todos os sabores Olha isso aqui É muito simples Nosso picadinho é muito fácil Deixe todos os ingredientes submersos na água, tá vendo? Pra eles ficarem bem cozidinhos E já era, amigão Agora é só você vir tampar a panela de pressão E esperar o apito da felicidade É muito simples Vou deixar aqui cozinhando por 25 minutos em fogo médio Aí é só vir, cair pra abraço e comer Bom galera, enquanto o picadinho tá lá no fogo, lá cozinhando Faz o seguinte Aproveita pra se inscrever aqui no canal Ativa o sininho Porque toda semana tem vídeo novo E você fazendo isso, você não perde nenhuma receita Legal, né? E aí, será que já ficou pronto? Vamos lá ver? Vem! Bom pessoal, após 25 minutos Aí você verifica com a ajuda de um garfo Vê se é toda a pressão da panela, tá? Porque aí é seguro você tá abrindo ela depois disso Agora eu vou abrir aqui pra vocês Eita, que beleza! Olha isso aqui Nossa, meu Olha isso aqui, meus amigos Sério, picadinho de carne com legumes Nossa, sério Uma receita super fácil, rápido Pra você poder fazer aí na sua casa E ganhar milhões de elogios Olha isso aqui Meu, é muito simples Uma receita ótima pra você fazer nos dias de frio também Olha isso aqui Meus amigos Esse picadinho, sério Olha isso aqui Nossa, sério Sério, muito top Faça na sua casa Agora eu vou colocar aqui Olha isso aqui Meus amigos Esse picadinho também vai muito bem aqui com o nosso arroz branco Ou se você quiser Você pode colocar num pão também Pode usar ele depois pra fazer uma sopa Meu, sério É uma receita super versátil Pra você fazer com diferentes tipos Que vale a pena Sério, olha isso aqui Agora vocês me dão licença Que eu vou provar esse picadinho Que meus amigos Está divino Mais uma receita Testada e criada Pelo Carrara Gourmet Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui foi o picadinho de carne Muito fácil Rápido Uma receita simples Pra você fazer em casa E ganhar milhões de elogios Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu